Abusada 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 Abusadamente Ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai batendo Ela vai quingando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo um por um E a partir desse momento Tá caindo um por um Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Ela joga na cara Joga na cara Joga na cara dos que param Joga na cara Joga na cara Joga na cara dos que param Ela joga na cara Joga na cara Joga na cara dos que param Ela joga na cara Joga na cara Joga na cara dos que param Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brava Com as jogadas de bunda Todas encalcadas E como que ela tá gostando? Olha a Maria jogando a bunda Olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas E como que ela tá gostando? Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto E cai no gusto e no DG Ela joga a bunda pro alto E cai no gusto e no DG E como que ela tá gostando? Que isso na vida? Abusadamente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremando Abusadamente Abusadamente Aumenta, aumenta essa porra aí É tudo na conta, vai Aumenta, aumenta essa porra